É a cinto, pô, pô, é viril Ó, te cas строou o nosso agar já beleza Ó, não, falta já beleza É o que quer ir mais o que quer Tem alguminya de a arma É a cinto, pô, é viril Que está bom, che está bom Amor Eu sou velho Boca, 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 Boca Boca, Boca, Boca Boca, Boca, Boca Boca, Boca Minha, minha vida Me tenta descer Des unos vejos Dio, doaná o bem-vim Desfocada Perder a nobe Boca, Boca Boca, Boca Boca A jamais, a jamais, a jamais A jamais, a jamais Amém Quem dá muito, quem dá muito amor Quem dá muito, quem dá muito amor Olá, joel nevo, joel nevoe, joel nevoe, o joel nevoe Amém, Amém, Amém Amém